Olá pessoal do sexto ano, hoje eu vou explicar para vocês o que é música. A música está presente desde a pré-história e por ser percebida de forma semelhante à fala, teve um papel importante na evolução do ser humano. Além disso, a música é uma fonte de prazer para quase todo mundo, o que a torna essencial de forma individual. A música é tão essencial ao ser humano que registros mostram a existência de instrumentos datados do paleolítico, há pelo menos 40 mil anos antes de Cristo. Tais instrumentos são conhecidos como flautas paleolíticas ou flautas de divígie e babel. Levando em conta que flautas já demandam uma noção mais complexa, podemos esperar que instrumentos de percussão tenham sido criados ainda antes desses 40 mil anos. É extremamente difícil achar uma definição única para a música. Talvez a mais comum seja a definição de que música é a organização de sons. Outra definição que se pode encontrar é um pouco mais precisa, e coloca a música como a arte de combinar sons vocais e ou instrumentais para produzir beleza, harmonia e emoção. De acordo com um estudo publicado na Associação Americana de Psicologia, a música tem se mostrado eficiente no tratamento de pessoas com depressão e Parkinson, além de ter efeitos em bebês prematuros. No caso dos bebês, fizeram um teste com 272 recém-nascidos, colocando para eles canções de ninar cantadas pelos próprios pais. Um instrumento que imita sons do útero e outro de percussão que se assemelha aos sons de um coração. Todas as três formas de som foram eficazes para diminuir a frequência cardíaca do bebê. No caso do canto, era ainda mais notável. A chamada musicoterapia ainda é algo novo, mas os estudos têm demonstrado ótimos resultados e pode se tornar uma ótima saída para tratamento de casos mais simples. Nosso cérebro processa a música de forma muito mais complexa do que parece. Apesar de parecer uma coisa só, nosso cérebro interpreta a música de forma separada, processando ritmos, tons, batidas, notas, ordem, regularidade e timbres. Geralmente, tons mais graves tendem a gerar sentimentos mais melancólicos e tristes. Somos mais agudos podem proporcionar o oposto, sentimentos mais felizes e contagiantos. Nessa música, a marcha imperial predomina os graves. Nessa música, o lago dos cisnes domina os agudos. As batidas também geram sentimentos. Músicas entre 80 BPM e 120 BPM, como We, Will Rock You e Billie Jean, são muito mais contagiantes e trazem um sentimento maior de alegria. Músicas entre 80 BPM e 120 BPM e 120 BPM. Do que comparadas com músicas com menos batidas, como, por exemplo, a marcha fúnebre com 60 BPM. Outro fator importante são as repetições. As músicas mais previsíveis e repetitivas tendem a ficar por mais tempo na memória e são mais fáceis de serem processadas. O funk brasileiro é um bom exemplo disso. Entretanto, todos esses detalhes podem mudar se observarmos culturas diferentes. Instrumentos da família dos metais na cultura ocidental tendem a ter um sentido de heroísmo e obedecem bem a relação de graves e agudos mencionados anteriormente. O mesmo não se aplica na cultura indiana, por exemplo, que nota esse tipo de instrumento como sentimentos de luto e tristeza. Para a ciência, não há dúvidas que a música tem um impacto nas emoções, no comportamento e em última análise até na saúde de cada um de nós. Quando tocamos um instrumento ou ouvimos alguma gravação, diversas áreas do cérebro são instigadas. Poucas atividades intelectuais têm um efeito tão amplo. Mas essas reações não se limitam à massa cinzenta. Experimentos mundo afora vêm testando e reconhecendo o poder terapêutico das melodias para enfrentar os males que abalam a mente e também o corpo. Tanto é que estudiosos já ousam encará-las como um remédio de verdade, com prescrição de dose e esquema de uso. E aí, gostaram? Até mais!